Pessoal, eu sei que isto não tem nada a ver com o vídeo de hoje, mas vocês preferem ver-me com gorro ou preferem ver-me sem gorro? Deixem-me por favor nos comentários, deem-me a vossa opinião. Olá a todos e sejam muito bem-vindos, hoje trago-vos aqui mais uma novíssima novidade, uma novíssima novidade, é, pode ser. Posso dizer-vos que trago-vos então aqui em primeira mão o Realme 6S. Aqui está então o smartphone que veio, na minha humilde opinião, para competir com um smartphone da Xiaomi, e obviamente que estou a falar do Redmi Note 9S. Para terem uma ideia, esse smartphone atualmente custa 199€, nem sequer chega a 200€, portanto só por aí impecável. Mas já lá vamos, vocês vão ver que ele tem especificações muito top, mas antes disso, se vocês já são inscritos no canal, então, por amor de Deus, não custa nada, inscrevam-se no canal, é gratuito e... Ativem o sininho das notificações, não se esqueçam também, obviamente, eu estou a contar com o vosso like aqui neste vídeo, deixem-no agora, não percamos mais tempo. Vamos então conferir o unboxing e ter aqui as primeiras impressões do Realme 6S. Vamos lá! Temos aqui então a nível de display 90Hz. Isto é fantástico! Últimamente a Realme tem vindo a adotar este sistema de nos trazer aqui uma taxa de atualização bastante interessante. Temos então aqui 4 câmaras, principal de 48MP. Depois temos aqui a nível de carregamento 30W Fast Charging com a bateria de 4300mAh. Nível processador, dizem vocês, Mediatek, nada disso! Meus amigos, temos aqui o mais top LG 90T com processador. Nível More e RAM temos 4GB e a nível de armazenamento eterno temos cerca de 64GB. Aqui nesta primeira caixa podemos encontrar no seu interior os manuais, obviamente, que eu não vou ler nada disto, vou colocar aqui do lado. Temos depois ainda aqui uma capa bastante simples em silicone, vou colocá-la aqui também. Aqui a agulha de injeção da gaveta do chip carregador. Um carregador que neste caso tem 30W Fast Charging. Tem possibilidade de carregar, imaginem, o vosso smartphone em 55 minutos dos 0 ao 100. Impecável também! Depois temos, obviamente, um cabo que não poderia ser outra coisa, senão um cabo USB tipo C aqui com um estilo amarelo padrão da Realme. E vamos lá! Espetacular! Olhem para isto, gente! Lindíssimo! Eu que escolhi particularmente esta cor em preto, já não trazia um smartphone preto ao canal há bastante tempo. Uma cor que tradicionalmente é muito vendida e, obviamente, é muito usual. Olhem esta cor bastante brilhante. Deixem-me só retirar aqui este plástico que não nos interessa para nada. Apreciem bem a beleza deste smartphone. Vocês iriam desse lado, não têm noção, mas ao vivo é um estilo preto, mas azulado, assim como se fosse um azul escuro. Estão a ver ali o tom, principalmente quando a luz bate nele. Enfim, está muito bonito. A nível de construção, vamos começar a falar, obviamente, da sua construção. Vídeo espelhado na parte traseira, nas laterais, temos um plástico, ok? Dá para perceber que é plástico por este preço. Não poderíamos exigir mais, ok, gente? Depois, temos aqui na lateral direita o botão de Power. Eu vou aproveitar, já vou ligar o smartphone, que servirá também, obviamente, como botão de leitor de impressão digital. Aqui está. Vamos, então, passar para a lateral esquerda, onde poderemos encontrar a gaveta dos chips e do cartão de memória. É verdade, dá para expandirmos a nossa memória. Já vamos ver isso. Temos ainda aqui os botões de volume, mais e menos, na parte superior, encontramos nada. Está tudo vazio, vamos passar para baixo. Podemos, então, encontrar aqui a speaker, a coluna de audição principal. Temos ainda aqui a entrada USB tipo C, temos o microfone principal. Temos aqui, muito importante, entrada 3.5mm, entrada jack, entrada P2 para fones do ouvido, sem necessidade de adaptadores. E isso é fantástico. Depois, vamos encontrar, então, aqui na parte da frente, uma câmera que é de 16 megapixels impecável. E depois, temos ainda aqui na parte traseira, 4 super câmeras. A principal é esta, mesmo aqui. Esta segunda câmera é de 48 megapixels. Dispomos, depois de uma ultra grande angular. É esta aqui, a primeira câmera. Temos uma terceira câmera, uma câmera de retrato de 5 megapixels. É esta terceira aqui. Temos ainda uma macro, esta última, de 2 megapixels. Deixem-me aí nos comentários se gostaram deste smartphone bastante simples, mas, para já, muito top. Olha aqui, pessoal. Então, a nível de peso, temos cerca de 194 gramas. Não é muito pesado. É um facto que ele é nas laterais em plástico, a traseira em vidro, mas temos aqui um smartphone que o seu peso é excelente. Agora, verificar aquilo que eu vos disse no início. Nós temos aqui a possibilidade de expansão de memória. Reparem aqui, então, a possibilidade de colocarmos um cartão microSD juntamente com 2 cartões nano SIM. Temos aqui dual SIM mais microSD. Já por aqui, já é uma excelente vantagem. Por este preço, vou até repetir. O que é que vocês querem mais, gente? Impecável. Em relação à capa protetora, obviamente que não tem muito ou nada que eu vos possa mostrar, mas eu gosto de fazer o teste sempre que traz uma capa de oferta no smartphone e este não será a exceção. A nível de proteção, dá para ver que ele tem uma excelente proteção, bastante grossa nas suas laterais. Reparem aqui. Depois, dispomos, então, aqui de uma proteção, também aqui um estilo de um rebordo que vocês podem verificar, não irá-vos afetar as câmaras. Só por aqui, um objeto. Um objeto não. Um acessório simples, mas eficaz. E aqui está. O smartphone já ligou. Temos, então, aqui um display de 6.5 polegadas. Uma taxa de atualização volta a reter de 90 Hz, o que é impecável. E depois temos aqui um display com um ótimo aproveitamento de tela. Reparem aqui, temos cerca de 90,5 de ratio a nível de aproveitamento, o que é, sem dúvida, excelente. Obviamente, temos aqui um display que não é AMOLED, muito menos Super AMOLED. Temos aqui um display IPS Full HD. O display está simples, está bonito. Eu, em particularmente, gosto aqui bastante pelo facto de ter aqui a câmara no canto superior esquerdo. Ecrã e brilho. Taxa de atualização do ecrã aqui está a 60 e 90 Hz. Olhem aqui. Para vocês ficarem com uma ideia, então, do display nesta tela, neste ecrã completo. Olhem aqui. Que fantástico. Eu vou-te retirar. 199 euros, gente. Olhem para isto. O que é que se destaca aqui, logo assim, à primeira vista? Excelentes câmaras, 48 megapixels, já vamos vê-los durante este vídeo. O design, temos aqui um design bastante bonito. Epá. Um smartphone que, pelo seu preço, eu volto a repetir, está muito interessante. Display com uma taxa de atualização de 90 Hz. E depois temos aqui uma bateria 4300 mAh com carregamento 30 watts, fast charging impecável. Processador Helio G90T. É um excelente processador, pessoal. Deixem-se daquela ideia que a MediaTek não presta, pessoal. A MediaTek ainda vai superar a Qualcomm. Ouçam que eu vos digo. Estamos numa fase em que isso poderá vir a acontecer. E é muito interessante porque temos de ter concorrência. E neste aspecto, a Realme está a integrar isso. Temos então aqui a versão 1.0 da Realme UI. Obviamente baseada no Android 10. Depois temos aqui um processador octa-coste, memória RAM 4 GB. E a nível de armazenamento interno, temos disponível 52, num total de 64. Obviamente que não temos aqui som estéreo. Seria a pedir demais por 199 euros. Mas vamos testar. Vamos ouvir. Ok. Ok. Pronto. Não temos aqui a nível de áudio nada de especial. Aliás, não gostei muito do áudio. Muito baixo, ok? Não se nota ruídos, mas é baixo. O som sai-nos aqui de baixo. Não sai aqui de cima. Obviamente está razoável. Já vi bem piores, mas obviamente já vi bem melhores. Obviamente temos aqui NFC. Disponibilidade NFC. Mais um vez, 199 euros. Estou a gostar, estou a gostar. Temos aqui a entrada Jack 3.5. Milímetros. Partito? Acho que não. Ufa. Agora assiste. Por falar em partir, temos aqui, obviamente no display, uma proteção Corning Gorilla Glass 3. Não a mais avançada, mas temos aqui uma proteção. Portanto, já é sem dúvida uma mais-valia, outra das mais-valias, é que nós temos aqui resistência à água. É verdade. Temos aqui uma certificação, um certificado de salpicos, digamos assim. Não há prova, não confundam isso, mas uma resistência mais ainda por 199 euros. Isto está demais. Vamos agora falar dos sensores e vou começar pelo sensor de impressão digital. Então vale. E pá, já está rápido, rapidíssimo. Vamos outra vez. Muito rápido. Basta um toque. Reparem aqui. Já está. Muito rápido. Espetáculo. Vamos agora ver o reconhecimento facial. Já está. Olha ali. Detetou. Desliza. Desbloqueia. Mais uma vez. Detetou. Desliza. Desbloqueia. Vamos então aqui às câmaras. Vamos a pormenorizá-las pela primeira vez. E pá, gostei. Mal liguei a câmera. Por acaso, é das coisas que eu noto logo se tem ou não qualidade e notei logo neste smartphone. Sem dúvida. Então, mais alta resolução. 48 megapixels. Modo retrato. Modo foto. Onde podemos ter aqui zoom até ao máximo de 10 vezes. Aí está. A nível de vídeo. Vamos ver aqui a resolução. Temos disponível uma resolução de até 4K a 60. Não, não. Aqui temos o 4K só a 30 ou 1080p que é a 60. Depois. Modo noturno também impecável. E depois dispomos ainda de timelapse, ultamacro, câmera lenta, perito. Ou seja, modo pro. E é isso. Vamos agora fazer uma pequena análise às fotos que eu captei. E já agora devo dizer-vos que fiz a captação de fotos com a mais alta resolução a nível de câmera traseira 48 megapixels. Vamos começar por analisar essa mesma foto. Olhem aqui esta qualidade brutal. Olhem aqui os detalhes aqui do meu amigo Krillin do boneco. Olhem que espetáculo. Mesmo fazendo aqui um zoom ao máximo. Olhem o pormenor. Claro que assim a qualidade diminui. Mas mesmo assim. Epá. Excepcional. Surpreendeu-me. Não esperava tanto. Olhem. Até acho que ficava aqui esta imagem, esta foto como um excelente pano de fundo para o smartphone. O que é que vocês acham? Impecável. Gostei. E depois obviamente vamos aqui analisar a foto que eu captei em modo retrato com a câmera frontal. E é por isso que eu não gosto de tirar o meu gorro. Vocês aqui dá para detectarem os meus cabelinhos brancos. É isso. É tantos vídeos que eu trago aqui ao YouTube. E reparem também que estou a ficar sem cabelo. Enfim. Mas isso é um tema que ficará para outro vídeo. E vamos agora falar a nível de qualidade de foto. Gostei. Foto ou retrato. Temos aqui bons pormenores. A nível de recorte também gostei. Ok. Temos ali obviamente, nota-se ali no recorte, uns sombreados e tal. Mas isso é natural. Pessoal, esta câmera para este valor deste smartphone está muito top. Eu não queria arriscar. Mas nestas primeiras impressões arrisco-me a dizer que está ainda melhor do que o seu direto mais concorrente Redmi Note 9S. Pessoal, vejam agora todas estas fotos que eu captei. Tchau. Câmara frontal 1080p 30fps. Resolável, não vejo nada assim de extraordinário. Mas também não acho que seja muito mau. Apesar que agora aqui houve uma mudança brusca. Olhem aqui, reparem. Mas o céu está azul. Sim. Pelo menos aqui parece-me. Pois no PC poderá ser outra coisa. Deixem-me só mudar para aqui, para este lado. Nada mau, nada mau. Agora que estou ao sol e tudo. Digam-me vocês nos comentários. Câmara traseira estamos em 4K para 30fps. A nível de cores parece-me serem bem nítidas. A nível de focagem, já agora vamos fazer aqui um teste. Ok, focou. Desfocou. Demora um pouco, ok? Mas, sim. Parece-me que foca. Mas demora um pouco na sua focagem. Mas foca bem. Depois, a nível de estabilização. Devo dizer-vos que tenho o estabilizador desligado. Está bem? Vamos caminhar aqui um pouco. Mas digam-me vocês nos comentários, porque eu não consigo ter a noção. A mim, para já, se com o estabilizador mesmo desligado, não me parece mal. Mas digam-me vocês. Para os apaixonados das pontuações, através do AnTuTu Benchmark, que não é o meu caso, mas eu gosto sempre de vos mostrar, porque vocês me pedem, aqui está, 290.582. Obviamente que não estou a ver através da aplicação, estou a ver aqui através do Kimovil. No entanto, temos aqui uma excelente pontuação. E para quem ainda não acredita naquilo que eu acabei de dizer, reparem aqui a pontuação do Redmi Note 9S, o mais direto concorrente deste Realme 6S, 274.596. Obviamente temos aqui uma pontuação muito próxima entre ambos, mas este fica, obviamente, em segundo classificado. Inferior a sua pontuação. Ainda acham que este não é um bom smartphone? Eu acho que não. Eu acho que temos aqui uma boa opção pelo preço. Obviamente que as pontuações valem o que valem, mas elas estão aqui, não é por acaso, ok? E nós termos esta pontuação aqui superiorizar-se ao Redmi Note 9S também não é por acaso. Temos aqui, como eu acabei de dizer, um excelente smartphone. Tendo em conta, vou repetir, tendo em conta o preço de 199 euros. Se é uma boa opção, eu aconselho, sim, demasiado aconselho, porque gostei muito destas primeiras impressões. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem, deixem aquele like, não custa nada, para quem está a chegar pela primeira vez ao canal, isto torna-se bastante repetitivo a cada vídeo. Vou dizer sempre o mesmo, mas também não custa nada. Inscreva-se no canal, ativem o sininho e é isso. Agora sim, vou colocar o meu gorro para me despedir. Comecei com ele, portanto agora vou acabar com ele. Apesar de estar bastante calor. Já sabes, eu que me ativo sempre, sorri cada dia, há uma cada hora, mas principalmente desfruta cada segundo. E já sabem, o meu nome é Ricardo, este é o canal Ricardo Tex. E vemos como sempre no próximo vídeo. Vá! Fui! Tchau, tchau!